Na casa daquela viúva Ele chamou pra dentro, deu comida, ele jantou Você vai dormir comigo, vou dormir despreocupada Naquele colchão macio, numa cama perfumada Não pense que é afronta, pois você deita e ronca E com mulher tu não quer nada O viajante lhe falou, vim lhe agradecer o pouso Foi acariciando a viúva, galanteando o carinhoso Eu hoje aqui vim disposto a fazer amor gostoso A viúva olhou pra ele e pensou que era brincadeira Entregou ao viajante, já pegou na gemedeira Relanteou e veio a chuva, a cama dessa viúva balançou a noite inteira O viajante no outro dia ia seguir o seu caminho Viúva muito dengosa, lhe pedia com carinho Eu te dou tudo que eu tenho, fica comigo, benzinho Eu te dou tudo que eu tenho, fica comigo, benzinho O viajante respondeu, sua proposta me agrada Até hoje só vivi comendo pó da estrada Solte o cavalo no pasto, venha deitar nos meus braços Tua vida está arrumada Veja bem, eu sou daquele que proposta não recusa O viajante ali sorrindo foi abraçando a viúva Delampeava e trovejava, caía uma forte chuva Pode até encher o rio e a ponte pode cair Abraçando aquela uva, ele deitou pra dormir Você é bonita e cheirosa, que viúva mais gostosa Eu não saio mais daqui Você é bonita e cheirosa, que viúva mais gostosa